Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Season, A Letter to the Future, isso aqui que é um jogo de aventura com uma atmosfera aí meio sobre viagem de bicicleta em terceira pessoa, velho, que vai sair de casa e tirar foto, mano, o jogo parece muito bonito, muito interessante, tem uma pegada meio Life is Strange e tal, mas não é bem isso, vocês vão ver aí. Antes de começar, é claro, esquece de inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, entre os canais da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder uma live e vambora, joguetei português, maneiríssimo, arquivo 1, ele pediu pra eu jogar com o controle, tá, tô no PC, mas ele falou que é recomendado o controle, deixa eu dar uma olhada aqui nos gráficos, nem tem, né mano, o idioma só tem inglês, o áudio, né. Aparentemente não tem muito o que fazer aqui não, a qualidade da sombra tá no média, vou pôr no alto aqui, tá, vambora. Quem é você? Eu não sei, mas eu escrevo para você, enfim. Onde você está? Onde você vai encontrar meu jornal? Eu posso nunca saber, mas você pode me saber do que eu escrevo aqui nesses páginas. Eu come de uma pequena cidade em cima, não tem ninguém deixado aqui desde antes que eu saí. Mas nossas vidas mudaram no ano, apenas alguns dias atrás, quando meu melhor amigo tinha um sonho profissional. A visão que os senhores disseram significa que essa temporada vai acabar logo. O mundo vai entrar em um novo era. Uma grande mudança vai acontecer. Eu também pensei em um pai, que sempre queria ver o mundo exterior, mas nunca fez. Então... Eu pedi se eu puder me deixar. Eu tenho um lugar para me deixar, mas eu coloco o que eu coloco para o museu, um palácio de arte e memória, no meio da terra. Ela diz que é o único lugar que está seguro de uma temporada mudada de uma temporada mudada. Eu espero que isso é onde você está lendo agora. Eu não posso parar o mudança que está chegando, mas essa época na Terra pode viver em esses páginas. O que é parece, parece, como é parece ser vivo agora. Eu estou escrevendo para você na hora da noite, na hora que eu saio de casa. Eu posso sentir o que está cozido na outra sala, e eu posso ouvir a voz da minha mãe. É ao contrário? Eu não entendi isso aqui. Tá, então o primeiro tem que ser a mãe que sai de casa, certo? Não tem uma ordem certa para fazer as paradas, aparentemente. Tá, não sei, mano. Não tem que fazer nada. Tudo bem, aqui estamos. Tá. Um sino. Ele toca. Não. Vamos ver. 3 2 1 Hooray! Mr. Lotto está aqui. Caralho, que urso encansado, velho. Ai ai. Bichinho de pelúcia, né? Não é um urso. Catálogo de estranhos. Coleção de estranhos. Contos sinistros para crianças inquietas, a coleção de estranhos é uma introdução aos aspectos mais pavorosos desse mundo, medo e diversão. Na medida séria tá para deixar as crianças mais prudentes. Uma casca de inseto. Ok, justo. Notas antigas, olha. Que bonito. Que bonito. Tá. Animal de cerâmica. Uma coisa para ler aqui. Espero que ele te deixe mais feliz do que pescar um peixe. Pater. Medalha. Medalha. Festival do Conto Viajante 817. Origami. Feito pela Pate. Ou Paté. Tá. Então pega. Não pega não. Tinha mais coisa, mano. Ahn. Bom dia. Não, não pega não. Tinha mais. Você está em. Vai ser um beijão lindo. Eu estou fazendo progressão. Eu encontrei a pão, câmera, câmera, gravador, o pão de viajante. O banheiro está em progressão. Também tem que fazer um pedaço. Nós não usamos isso há muito tempo. É uma boa coisa que eu salvou as instruções. Justo como você usaria uma espelha para proteger seu corpo, um pedaço de identidade protege seu mente. Os pensamentos, as lembranças, tudo que você faz você, você. Nós não usamos isso aqui na cidade mais, mas se você vai para o mundo fora, se sentir melhor quando você tem um pedaço de espelha em você. Proteção contra o que, mano? Diseases da mente, como a doença de sonho. Se o personagem não mexe a boca, isso me incomoda um pouco. Foi a última invenção do Dr. Fumio. Ele percebeu que algumas malades psicodélicas eram impossíveis para curar, então ele fez o pendente para evitar elas no primeiro lugar. Se você tem uma melhor ideia de como proteger seu corpo de ser destruído, vamos ouvir. Isso é o que eu pensava. Em tempos de guerra, um pedaço pode ser usado para identificar um corpo. Vamos lá. Objetos têm dois lados, o físico e o mental. O pedaço precisa absorver ambos. 1. Objeto um pedaço sentimental para cada sensação, somente, somente, sentimento, sentimento, sentimento. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 5. 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 6. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 10. 10. 10. A sensação, como uma ausência desaparecendo, o espaço vazio se enlouquecendo, até que eu esqueço de que eu não esqueci nada de tudo. Isso deveria ser importante para você, eles deveriam ser parte da sua identidade que você quer ser certeza de proteger, então pense sobre o que esses itens e o que as memórias preservavam sobre você. Vamos fazer o cheiro depois, encontre um objeto com uma olhada forte e que mantém um pedaço de você. Flores secas e doces. Granite, Seaside, darkness. Isso fala como a minha mãe me ama. Eu fiz isso com 9 anos. Tá, mas isso daqui não é de cheiro, mano. Flores secas e doces. Eu fui amada por pessoas que eu não tenho memória. Flores secas e doces. Tá, vambora. 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 Tem a bala. É, a vela, né mano. A vela deve ter cheiro. Tá, vambora. 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 Tá. Tá, vambora. 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 c'tira. Vambora. Vambora. Tá. Tá, vambora. e aí olha soft cold smooth I used to see souls everywhere e aí e aí E aí E aí E aí Ok Feel the spoon There were years when you saw faces everywhere We had to be gentle with everything em caso ela tinha uma alma. Eu me lembro que você viu alguns sticks no fundo em forma de uma face. Você era tão preocupado. O que aconteceria se o vento derrubou? Eu secretamente colocou os sticks e mostrou a face na esta mão. Olha! Ela transformou, eu disse. Você era tão sério. Estudia isso. Pensando como uma alma poderia transformar as formas. Eventually, você parou de ver faces de todos os lugares. A mundo tem mais souls em isso agora do que quando você era criança? Ou ainda estão lá? Eu estou bem. Vamos fazer o site next. Pega algo que... que pareça legal. Algo agradável de olhar. Tá. Posso pegar as cores de lá dentro? O que é isso aqui? Foto dos meus pais, desenho do meu pai. Hum, não. Hum, origami. Não. Hum, não sei. Casca de inseto. Notas antigas. O que mais a gente tem aqui mesmo? Mr. Lotto. Isso fala do que o meu pai me amava. Não. Tem mais alguma pederocina. Dignificado, ringer. Eu sempre olhei para outros mundos. Tá, é isso mesmo. Então, o que você acabou escolhendo? Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro de seu pai. Como você ainda encontrou um caminho para explorar. Finalmente, nós encontramos essa bellinha. E me lembro de você que era mágica. Que era impossível de ficar awake. Se você ouviu o som. Isso funcionou muito bem. Nós começamos a acreditar em nós mesmos. Agora, o som daquela bellinha é... ...mão doloroso para mim. Eu escuto e lembro de momentos... ...mão antes de dormir. Você colocou para a cama. Para o gosto, nós podemos comer o beijão e alimentar um pouco para o fogo. O que eu vou perder é o que nós estamos formando agora. Eu quero que você tenha para sempre. Estar aqui... Você está tendo um gostoso de casa. Agora você está protegido por lembranças perdidas. A gem de casa... ... em torno de sua cabeça. Essa é a minha única condição para deixar você ir. Então, você tem que me promete nunca de tirar o beijão. E nunca se tiverem com isso. Ok? Então, eu estou bem com você deixando. Eu acho que sua câmera e bagaço ainda estão em sua sala. É hora de se juntar. Antes do meu beijão ir. Eu tenho perdido muito. Como o mundo me pediu para perder você também? Eu tenho que ir. Olhe para nós. Nós estamos. Nós estávamos. Nós estaremos sempre aqui, neste lindo dia. Ah, é um começo bonito, vai. Entendi nada, mas é bonito. E agora, estamos aqui na cidade de Ari. Eu apenas performei um ritual com a minha mãe. O momento já passou, mas eu vou gravá-lo nestas páginas. Para você, para o futuro. Vamos sair, velho. Ah, eu tenho que colocar aqui. Entendi. O ritual despedido. Colocar tortinha assim, olha. Está. Pingente. Desenho do pingente, né? Colher. Dá para mudar de tamanho. E o cima. Não tem nada. Vamos lá, não tem nada. É verdade. É verdade. Eu não coloquei a mochila. Eu nunca sabia que minha mãe. Eu não. A memória do pai, enquanto cozinhando, em uma caminhada, sem prejuízo. Isso deram o vento fora de mim. Os rituales levam essa tristeza e dão uma forma e uma história. Ficar esse jornal é um ritual também. Mas para uma perda que ainda não nos atingiu. Pronto. Ficou bonito. Ah, dá para gravar áudio. Tirar foto. Zoom, agachar, mudar filtro. Interessante, mano. Daí vem e pau. Tirei a foto e eu posso adicionar a foto no caderninho. Mano, da hora. Mano, interessante esse esquema. Gostei. Eu vou deixar por aqui. Já deu para ver o começo do game. Seasons. Espero que tenham curtido. Dá aquele like. Se inscreve. A gente ainda faz com uma nova live. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.